As novinha vão sentando, que cão do ritmo é esse Pra fazer você gamar, eu vou mostrar o meu macete Eu vou sentar e mostrar o meu macete Eu vou sentar e mostrar o meu macete Eu sei que você gosta e o meu ritmo é esse Eu sei que você gosta e o meu ritmo é esse Eu vou sentar e mostrar o meu macete Eu vou sentar e mostrar o meu macete Eu sei que você gosta e o meu ritmo é esse Eu sei que você gosta e o meu ritmo é esse Eu vou sentar e mostrar, 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 mostrar o meu macete Eu vou sentar e mostrar o meu macete As novinha vão sentando, que quando o ritmo é esse Pra fazer você gamar, eu vou mostrar o meu macete Eu vou sentar e mostrar o meu macete Eu vou sentar e mostrar o meu macete Eu sei que você gosta e o meu ritmo é esse Eu sei que você gosta e o meu ritmo é esse Eu vou sentar e mostrar o meu macete Eu vou sentar e mostrar o meu macete Eu sei que você gosta e o meu ritmo é esse Eu sei que você gosta e o meu ritmo é esse Eu vou sentar e mostrar, 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 mostrar o meu macete Eu vou sentar e mostrar o meu macete